Fala galera, Lelo por aqui e estamos de volta ao nosso canal depois de muito tempo, olha só, essa aqui não é a Clarinha, essa aqui é a Amélia, não pega a câmera, olha lá. Ela está toda roubada, segura. Diz oi para o pessoal, meu Deus, olha só o que ela está fazendo, está pegando a câmera, porque tudo ela quer pegar, meu Deus, comeu a câmera. Vocês acabaram de ver a Amélia comendo a câmera, deixa eu até limpar a mamãe, empresta aqui. A Amélia comeu a câmera, já deu problema aqui na câmera, apagou, começou a piscar tudo, achamos que tinha estragado, mas pelo jeito está funcionando e a Amélia está aqui, deixa eu virar para vocês verem a família. Toda a família aí, olha, a Amélia só quer ficar em pé já sete meses e alguns dias, essa é a Clara. Essa é a Amélia, essa é a mamãe e vocês já viram para o papai. E também, outra novidade, estamos na casa que estava em construção, já estamos morando aqui. Não, você já quase estragou a câmera. É, não, não, não. Ó, móveis pronto. Falta decorações, porque ficou muito vazio, a gente achou, né? O Shima do Bom Gaúcho. Vai ter que tomar Shima com ela? Ai, 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 ela quer comer tudo. Ó, a Clara, ela não teve essa fase que chamam fase oral, assim, ela nunca teve, desde pequenininho, né, mamãe? Não, é não, tão assim, tão forte, né? De querer colocar, mas muito pouco. De querer colocar tudo na boca, ó. E a Amélia, olha só. Tudo que ela quer colocar na boca. Deixa eu pegar um brinquedinho dela. Segura ela aí, mano. Aqui, ó, vamos pegar esse aqui. Ele é grandinho, a tela. Ele não cabe na boca, vamos ver. Ó, maninha, pega. Vamos ver o que ela vai fazer? Agora ela não vai botar na boca. Vai, viu, ó. Quer botar na boca. É, porque também a mamãe está apertando esse nenê. Vai lá, vai lá. Ela baba mais com a Clarinha e quer botar tudo na boca. Bebê. Olha o que ela só quer fazer. Quando a gente gravou a última vez, era um bebezinho que só estava chorando. E eu ainda estou devendo o vídeo do pós-parto. Tu ia explicar as coisas do pós-parto, né? Vai ter que fazer mais um filho pra ter o pós-parto. Agora, se o bebê, olha aqui, ó. Só quer ficar de pezinho e fazer esse barulho. O que que tu tá falando? Fala aqui, pessoal, uma coisa. Sim, isso mesmo. Isso que ela falou agora é assim, ó. Se inscreva no canal, compartilhe e comente aqui embaixo. Isso ela falou agora. Realmente, pessoal, a gente ficou muito tempo sem gravar. Por quê? Porque aqui na nossa região a gente enfrentou essa enchente. A gente mora no Rio Grande do Sul, na cidade do Arroio do Meio. E foi uma das cidades, se não a mais atingida, foi a segunda mais atingida. Caiu as pontes, quebrou tudo aqui. Então, foi uma situação muito ruim. A gente ficou meio abalado, porque eles devem ter empresa e correria. A mamãe é professor, trabalha em outro município. Tá bem que ela tava de licença maternidade até uns dias atrás, né? E a gente nem gravou nada. E agora? Acho que tem um mês que eu voltei. É, faz um mês que ela voltou. Mas mesmo assim, ir pra outra cidade, pra ter uma ideia, ela inicia 7h30. Em dias normais, antes de cair a ponte, a gente podia sair de casa 7h15. Nós levávamos a Clara na escola e ainda a mamãe chegava a tempo na escola dela pra dar aula. Hoje, a gente sai 10h pra 6h. Eu saio eu, mamãe e Amélia. Daí a mamãe vai de carona. Porque ela quer comer a câmera, viu? Mamãe vai de carona pra escola. Eu volto pra casa. Ajeita a Clara. Se ajeitamos e daí eu vou levar ela na escola e depois eu volto pra ir trabalhar. Então foi uma confusão. No escritório da minha empresa pegou enchente, uns 2 metros de água. Um lugar que nunca direi que ia pegar. Pegou. Então foi uma confusão muito grande. A gente ficou um pouco abalado. E eu não vou falar muito, mas deixa eu mostrar aqui. Essa senhorinha que tá fazendo barulhinho. Incomodou só um pouquinho mais também do que a gente tava acostumado e lembrando. Porque foi, que nem o doutor disse, foi totalmente viver algo novo de novo. Entenderam? A Clara já tem 9 anos. E a gente foi inventar de ter mais uma menina. E é aquele ditado. Se essa aqui, a Améliazinha, tivesse vindo primeiro, eu acho que não tinha sido. Seria a filha única. Porque, não, ela é uma bênção. Assim, ela tá, mas ela passou umas fases difíceis. A mamãe também ficou meio aqui, ó. Não, não, ela não viu nada. Ela ficou meio fora também, a mamãe. Porque ela tava em casa, sem ponte, sem essas coisas aradas. Tudo que eu falei. E muita informação na internet. Então, a mamãe tava meio pirada, junto com a Amélia, que deu uns bailes alguns dias em nós. Mas, agora, ela tá uma bênção. A Amélia, quando disse, o que foi que aconteceu? O quê? Falando em saltos do desenvolvimento, né? É, uns dizem que nem existe, né? Mas existe. Os saltos de 4 meses. Foi terrível, né? Trocou a criança. Com certeza, foi outra criança. Ó, a Clara, então, elas são muito diferentes. E durou até uns 6 meses. É. A Clara, ela só tinha cólicas. Então, ela passava o dia bem, mas antes... Ela passava de dormir. Olha ali. Cuida, cuida, cuida. Vocês viram que ela vomitou? Ó, ela se agita e ela tem um pouquinho de refluxo. Deixa eu limpar aqui. Isso é uma das coisas... Deixa eu limpar aqui. Isso é uma das coisas que afetou um pouco. A gente tentou vários leites. Isso foi novo pra nós, porque a Clara não tinha isso. Então, a gente não sabia. A gente tentou várias coisas pra ver se resolvia. E... Mas já melhorou bastante. Ela toma um leite especial pro refluxo. Não é muito. É, que vocês viram ali é um pouquinho. Mas, então, coisas que a gente não tinha vivido com a Clara. Que a gente tá dizendo, elas são bem diferentes. A Clara tinha aquela cólica antes da noite. Mas era bem... Bem chata, assim. E durou muito. Até uns 6 meses e meio, né? 7 meses quase, né, mamãe? A Clara teve muita cólica. Só que era isso. Era cólica. A Amélia não. Ela aparecia... Agora não. Ela tá... Meu, show de bola. Só que ela passava... Antes, um tempo atrás, agora, ela passava sempre o dia enjoadinha. Assim, ó. Ah, tinha que estar no colo. Tinha que estar... Parecia que... E não teve tanta cólica. Mas ela teve muito gás, eu acho, por causa do refluxo. Então, tinha que estar sempre no colo. Sempre com ela, sabe? E outra coisa é o sono. Totalmente diferente, né, mãe? Fala você do sono. Totalmente diferente, porque a Clara... A Clara ia dormir muito tarde da noite. Muito tarde. Brigava, né, pra dormir? É. Tipo, 10... Passadas das 10 horas, a gente ficava embalando ela e tentando fazer dormir. Todo jeito. Mas a Amélia não. A Amélia é 8h15. Vai dormir. É. E dorme fácil, né? Dorme muito fácil. Dorme sozinha, no berço. Agora. Agora. Mas é totalmente diferente. Bem mais tranquilo pra dormir. Isso aí. Só que também tem outra diferença. A... Ó, a guria quer tomar chimarrão já. A Clara, quando dormia... Pegou a bomba. Pegou a bomba. Guria? Não. A Clara, quando dormia... Então, que nem a mamãe, disse que demorava muito. A Clara sumiu até falando isso. Clara! Quando ela dormia... Ela dormia. Desde pequena, ela ia até de manhã. Ela dormia muito. Vem pro vídeo, menina. Dormia muito bem daí. Não mamava. Não chorava. Dormia até hoje, né? Você briga pra dormir. Não quer nunca dormir. Nunca tem sono. Deitou na cama, apaga. E se não levanta outro dia, ela vai ter meio dia. Tá ajeitando teu quarto? Tá bom. Tá de parabéns. E a Amélia, então, dorme muito fácil. Dorme cedo e fácil. Só que é um soninho tão leve, tão leve, que se o mosquito pousar perto dela, ela escuta o mosquito pousando e acorda. Ela fica se mexendo durante a noite, assim, ela acorda pra mamar e não acorda, assim. Ela grita, parece que tá caindo o mundo aqui. Tem que ir um correr pra fazer leite, o outro acalmar ela. Daí, quando já toma o leite, daí já volta a dormir de novo. Mas, assim, elas são bem diferentes as duas. Não conseguimos usar muita experiência, né, mamãe? Que nós tínhamos com a Clara na Amélia. Porque uma casa já era diferente e outra que nove anos depois a gente não se lembrava mais de nada. A gente falava ainda que... Ah, se ela não quiser dormir ou qualquer coisa que acontecer, vamos ficar olhando uma TVzinha, vamos ficar com ela de boa. Capaz, né, mamãe? Não funciona nada disso. A gente fica totalmente abalado. A gente... A gente não... A gente fica chorando. É, nós não tínhamos mais esse costume, essa prática aí. Então, não funcionou muito. Olha os brinquedinhos dela. Tudo, como eu disse, é na boca. Tudo que ela quer colocar na boca. Vocês estão escutando esse barulho? Deixa eu ver. A gente tem a lareira aqui. Só que a gente mora numa região aqui que tem muito vento. Bom, não vai dar pra ver. Vê, tudo embaçado. É claro, tá chovendo. Não dá pra ver. Isso aqui é por dentro? É por dentro. Tá chovendo, só que tá com muito vento. Então, dá barulho. Lá em cima, na chaminé da lareira, dá barulho. E acaba saindo aqui um barulhinho de vento. Ó, voltou? Terminei. Terminou? Então, pode dormir. Diz-se boa noite, pessoal. Não. Não, né? Vem tomar banho ainda. Eu sei, tô brincando com você. A verdade, ninguém tomou banho, né? É, eu cheguei na academia. A mãe chegou na academia. Clarinha chegou da vovó. Eu? Centei. Depois da vovó. Ajeitou todos os quartos? Todos os quartos. Ah, ok. Clarinha tá um pouco ainda congestionada. Nós pegamos, eu e ela pegamos um gripão esse inverno. E a Amélia não pegou nada, né, mamãe? As duas estão muito bem de saúde. Então, nota 10. As duas estão muito bem de saúde. Então, nota 10. Quando a gente vai colocar numa ponta, quando a gente olha, ela tá do outro lado. Girou. Ela se movimenta muito. Só quer ficar de pé. Olha, cai, cai. Sai, cai, sai, cai. Não caiu, nenê. Não caiu, nenê. Galera, e nós tava conferindo agora, ó. Até vou botar pra vocês conferirem junto. Ó, os vídeos. O último que nós gravamos, a Amélia tinha quatro meses. Foi na enchente. Na enchente. Logo depois da enchente, lá que caiu a ponte e tudo. Meu Deus, já passou três meses e elas nem começaram a mexer na ponte ainda. Isso vai longe. O outro foi do Hotel Bonavita, que daí ela tinha dois meses. O outro ela tinha recém-nascido. Daí o outro ela tinha quinze dias. É, ali ela tinha mais de quinze dias, porque a gente gravou depois, né? Mas ela tinha menos de um mês, eu acho. Mas ela tinha um mês, assim. É. E agora a gente quer voltar a gravar, né, filha? Isso aí, voltar a gravar, porque agora a Amélia tá mais de boa. A gente conseguiu se organizar na casa também. Ainda falta bastante coisa, que antes nós morávamos no quiosque, que é nos fundos. A gente tem que organizar algumas coisas lá. Aqui, ó, pra vocês verem. A gente tá com o forno aqui, embutido. Mas a gente nem instalou ele ainda. Então a gente acabou usando o velho e tem que instalar. Então a gente tá se adaptando ainda, né, filha? Muita baguncinha ainda. Tamo organizando. Mas a gente vai voltar a gravar. E por isso a gente quer que você se inscreva no canal. Comente se você tá com saudade dos nossos vídeos. Se você quer saber alguma coisa da Amélia, mais assim, da nossa família. Comente aqui embaixo que a gente vai responder. Vai tá gravando mais vídeos. Também se inscreva no nosso Instagram. É... Eu nem lembro. É Lelo Gabriel. Eu acho que eu até mudei o nome, né? Tá com o meu nome, Gabriel, lá. Ou Lelo mesmo, lá no Instagram. Mas, nos siga, se inscreva, compartilhe. E até, ó, galera, os próximos vídeos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho